Então gente, vocês perceberam que deu um boom nesse canal e agora eu estou com mais de 10 mil inscritos E aí eu vou gravar esse especial de 10K, eu nem sei se ainda estou com 10K, já chegou a 11 Há muito tempo atrás, como está aparecendo aí na tela para vocês Eu fiz uma promessa quando eu chegasse a 10K e vocês vão ver este vídeo agora Gente, não esquece, eu vou falar de novo Quer dizer, eu gravei um vídeo antes, mas esse aqui vai primeiro que ele Então eu vou falar vocês primeira vez, mas no outro vai aparecer a primeira vez, mas esse aqui é a segunda Mas na verdade vai ser a primeira Se o canal chegar a 10K, ou seja, 10 mil inscritos, eu vou me barbear Ou melhor, se você quer me barbear com a sua navalha Seria legal A Sara vai me barbear se chegar a 10 mil inscritos, viu gente Então ó, chama o pessoal aí, se o Youtube sugeriu o canal, se inscreva aí Se você está caindo de paraquedas aqui e está achando Quem que é esse cara? Eu sou o Luciano e essa é a Sara, prazer em te conhecer, espero que você tenha gostado Se inscreva no canal que eu vou me barbear Eu não queria fazer isso, mas o farei O pessoal tinha até sugerido eu tirar o bigode, mas se eu for tirar o bigode, eu vou tirar a barba também Aí vocês vão me ver de cara limpa É meio esquisito Pois é, ela está dizendo É que eu não gosto Viu só gente, eu vou tirar algo que a Sara gosta por vocês Espero que vocês gostem Então, vocês viram a data e o que eu falei nesse vídeo, né Então, nada mais justo do que cumprir a promessa E para cumprir essa promessa, nada mais justo do que a segunda pessoa que eu confio nesse mundo Eu só confio em duas pessoas nesse mundo Uma sou eu e a outra é a minha esposa Amor, por gentileza Fazer o que? Mas antes, amor Eu preciso me despedir Eu vou me despedir da barba Você já deve ter essa barba um ano na sua cara Precisa te despedir, mas não Não foi um ano, foram quase dois Não tem problema nenhum Não, mas aqui gente, agora vocês vão ver aí Os últimos momentos E alguns momentos que eu passei com essa barba Que tanta gente me criticou por causa dela Então, nada mais justo do que vocês assistirem aí Essa despedida E afinal de contas, gente É como é o final de Velozes e Furiosos 7 Nunca é um adeus Velozes e Furiosos 7 Amém. Amém. Afinal de contas, nunca é uma deus. Eu estou pronto. Por favor. Já senti o que eu fiz. Uhum. Descadu na frente. Oh, Jesus. Momento Carolina Dicma. Em Laço de Família, Deu Páginas da Vida, enfim, não sei qual. Eu falo de Família, porque ela era Camila. Ah, tá. Que chocante. Eu era novinha, eu lembro dessa cena, gente. Ainda é por causa dos revistas que já passaram. Acho que toca Love by Grace, né? Isso. Beleza, vamos lá que o foco não é isso aqui, tá? É a gente tirar essa coisinha aqui da cara do Lu. Ele não vai chorar, né, amor? Olha só, tem uma espinha aqui. Legal, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, gente, já foi metade. Acabou que sou eu mesmo que estou fazendo com uma navalha muito bem afiada, porque a pessoinha aqui tem a porcaria do negócio da licença e não sabe mexer. É que eu tenho medo de te cortar. É, excesso de zelo. Então, assim, eu tô até pensando em deixar assim, ó. But, I don't. Aqui, ó. Corri ali. Minha barba. Abri esse frente. Aqui, está ficando, ó. Está ficando minha barba no chão. E, bora concluir. Vocês vão ver a transformação. Bom, gente, então é isso. Olha só. A diferença da pessoa, você pode ver que eu tenho um rosto bem fino, comprido. Eu gosto mais dele com barba. É, a Sarah diz que gosta mais de mim com barba. Eu também prefiro ficar com barba. Mas, essa vai ser a minha aparência agora, cumprindo a promessa dos 10 mil inscritos. É, está bem estranho assim eu ver aqui, porque tem a telinha aqui do lado, gente. Está muito estranho ver isso. Nossa, meu Deus. Está estranho demais. Está estranho para caramba. Você pode ver que é bem diferente, né? Você se acostuma com a pessoa de um jeito. É, quem me segue lá no meu Instagram, é... Já viu fotos minhas sem a barba, né? Só que eu nunca fiz isso aqui no canal. É a primeira vez. E assim, eu vou deixar assim um tempo. Vou me barbear todos os dias para manter o rosto bem lisinho e tal. Está aqui bem... Só que depois de um tempo eu vou deixar crescer de novo, tá, gente? Desculpa aí, mas é isso mesmo. Nunca é um adeus. Bom, é isso. E aí, eu vou... Eu vou colocar aqui um outro... Uma outra promessa. Você vai pensar assim... Ah, com 100 mil inscritos? Não. Porque vai que 100 mil inscritos chega rápido. Para o ódio dos haters e para a alegria daqueles que seguem o canal. Com um milhão de inscritos. Um milhão, tá? Quando chegar a um milhão de inscritos, eu corto o cabelo. Tá ok? Chegando a um milhão, eu vou cortar minhas madeixas, que também incomodam muita gente. E assim, eu vi que muitas pessoas, elas comentavam aqui no canal. Elas falavam assim... Ah, Luciano, tira essa barba, vai ficar melhor. Aí, tirei! Tirei a barba, agora eu estou desbarbado. Porque tem muita gente que quer barbofóbica. As pessoas têm fobia de barba. Agora aqui, ó... Rostinho lisinho, como bundinha de nenê. Não tá tão assim não, né? Mas enfim, gente. Tá assim, gente. O rosto é meu. Eu estou falando que tá. O que interessa é a minha opinião, porque a Sarah mete maquiagem na cara tendo 22 anos e não precisa. E se eu estou dizendo que meu rosto está lisinho, ele está... Ai, meu Deus do céu. É... não tô nem aí. Vai tá caindo na aliança de novo. Que porra eu sou. Eu mexi aqui. Eu mexi aqui. Eu mexi aqui. Depois eu peço e fico chorando. Bizerra desmamada. É... bom, gente, então é isso. Hummm... Ah! Ah! Para! Ai! Então, vocês preferem ele com barba ou sem barba? Eu prefiro com barba, né? Mas é meu amorzinho do mesmo jeito. E o melhor de tudo é que a Sarah não tem bigode, gente. Graças a Deus, porque a mulher de bigode... Eu tenho cara de quê? Não, porque tem mulher que tem bigodinha, você nunca viu, não? Eu tenho. Não tem, não. Coquinho. Mulher de bigode e o diabo pode. É... bom, então é isso. Cumpri aí a promessa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Puta que pariu. Como é que esse tempo é estranho. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. Desbarbado. Mas fui.